Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará A milícia dos venidos marcha e domina Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Que Deus vai me voar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu brincar Dormido Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero Diga Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Tu na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vacilas Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Me pelejar Me peleja Contra O vinho tentador Eu quero Estar com Cristo Hoje a luta se trava O lance de Cristo na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são poucos os soldados para batalhar Ordem libertar as pobres Almas oprimidas De quem fure e ouço a terra agar Eu quero estar com Cristo Onde a luz já se estava O lance de Cristo na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar Onde Deus vai me coroar